Olha a chegada do Briné, tocou pra frente, vem tocando bem, que perigo dentro da área, bateu pro gol, 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 é do Paraná de Nelson, na marca de 19 minutos, uma boa trama no ataque do Paraná Clube, recebeu dentro da área o Dinélson, olha só o lance, que toque bonito pro Dinélson, encheu o pé, ficou sentindo, ficou, acabou se machucando, olha o toque perfeito pra chegada do Dinélson, virou encheu o pé, mandou pro Barbante, um pro Paraná, zero pro Ricardo Clube. Ele tentou no ataque, tentava pro Marciano, defesa chegou ligada no jogo, acaba cortando, mas que bombeira deu, olha o gol, olha o preto, bateu pro gol, 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 é do Icasa, preto, gol, uma marca de 38 minutos, que bobeira da defesa do Paraná Clube, olha só o que aconteceu, o toque não ouve a marcação, a bola foi praticamente atrasada ali pro preto que mandou, uma bomba, olha só, no canto direito, vamos saber quem vai pra cobrança, vai autorizar, Antônio Guara Filho, o atroceiro de pano, já temos mais de 40 minutos, correu o xuxa, bateu em jogo, em cima da barreira, voltou pro Guto, emendou direto pro gol, passa pra linha de fundo, Brasileirão 2011, torça aqui, tem Marquinho, e Itaqui, aí ele tá aqui, bomba, bomba, perna esquerda, pro gol, bateu, que defesa, voltou pro Paraná, bateu pro, pra fora, minha nossa senhora, que pedrada, belíssimo chute, hein, belíssimo chute, a defesa também do Marcelo Pitão, foi fantástico, a bola fez uma curva ali, bateu nas costas, porque tem um detalhe interessante, né, o chute aí é contra o... assistiu na marcação, o atleta Douglas Packer, Janilson levou pro meio de campo, pro Marciano, ele olha a chegada do preto, tocou pra ele, pro Marciano, pro preto, vem tabelando, vai na direita, o Osmar pediu, recebeu, tá lá o preto dentro da área, ele vai pro mano a mano, tentou um chute por baixo, olha a chegada do Icasa, bateu pro gol, o chute, a bola foi pra fora, Brasileirão 2011, torça aqui, vai deixando pro Belielto, Belielto ligou, tentava pro preto, na esquerda ganhou, falhou a zaga, voltou pro preto, bateu pro gol, milagre do goleiro, o Luiz Carlos tocou na bola, que defesa de pagar ingresso, né, uma trama muito rápida, olha só de novo, o preto pegou, olha só com a mão direita, mandando pra esquerda, o Paraná vai chegando com perigo, olha o toque, bateu na trave, o goleiro largou, pegou na direita, grande momento, olha o Paraná, defendeu no susto, agora o Marcelo Pital, é preciso a gente ver de novo o lance curioso, olha só, primeiro um chute, bateu na trave, voltou, bateu nele, aí sim, ele faz uma boa defesa agora nesse lance aí, ó, aí na volta ele chutou, fez uma boa defesa o goleiro, o Marcelo Pital, freirou o apito, ainda não, não autorizou o Antônio Ora Filho, autorizou agora, bateu direto pro gol, 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 é do Icaza Xuxa, tentou pela terceira vez até que fez o gol, três pro Icaza, aliás, dois pro Icaza, um pro Paraná Clube, Paulo César Noronha, olha só que cobrança bonita, é coisa de quem confia no próprio taco, nós já tinha errado duas, as duas na barreira, o Guto insistia pra bater um, ele confiou no próprio taco e bateu magistralmente, né, dois a um, agora, finalmente vamos ver o Paraná voltando pro jogo, né, porque até aqui praticamente só se defendeu no segundo tempo. E o Flamengo vai acompanhando, mais atrás tem Janilson, lá na frente também tem o João Salles, chutou direto, toque de cabeça do João Salles pro gol, é do Icaza, João Salles na marca de 37 minutos, fazendo o terceiro do Icaza, botam o Icaza de novo na frente, reveja aí o lance, o cruzamento lá do lado esquerdo, oportunista o João Salles tocando pro Barbante, reveja o lance e o outro ângulo, chegou tocando de cabeça, escolheu o canto certo, né, com muita concentração, três pro Icaza, um pro Paraná Paulo César Noronha. o que eu acho que é mobile? O que é isso?